Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, pelo que parece, está começando a entrar no jogo os líderes da equipe Rocket. Muita coisa está acontecendo, então quero atualizar vocês tudo o que está acontecendo agora. Vamos nessa! Bom, primeiramente a Nainty continua lançando updates através do seu perfil do Twitch e nele está mostrando basicamente os líderes da equipe Rocket, chamando os nossos líderes para lutar. Exatamente, apareceu os três, o Cliff, a Sierra e também o Arlo. Os três aí indicando cada um que é o mais ou menos negativo dos nossos. Mas não para por aí, recentemente em alguns locais do mundo, estão aparecendo report daquele componente misterioso, como se fosse aí um radar para a gente encontrar os líderes da equipe Rocket. Vários usuários estão reportando que são de algumas cidades. São elas, Londres, Atlanta, Austin e São Francisco. Pelo que parece, a Nainty está liberando aos poucos essa funcionalidade de você encontrar os líderes da equipe Rocket para ter aquele teste, aquela liberação no mundo inteiro e de repente dá um monte de problema. Então eles vão soltando aos poucos e daqui a pouco provavelmente a gente vai ter aqui no Brasil. Mas o que acontece? Bom, ao você encontrar algum recruta da equipe Rocket, você pode encontrar esse item misterioso. Ao chegar a seis partes, você consegue utilizá-lo. Basicamente você tem que encontrar esses recrutas da equipe Rocket e aí você tem que aí ter seis partes desse item. Ao juntar esses seis itens misteriosos, você vai encontrar o detector Rocket. Nele vai mostrar no mapa aonde você pode encontrar um dos líderes da equipe Rocket. Mas através da screenshot, você pode ver como que funciona basicamente esse mecanismo. Mostrando aí os locais aonde você pode ir. Depois que você encontrar ele, ele vai aparecer na frente do Pokéstop normalmente e você poderá batalhar contra este líder. E ao você derrotar ele, aquele detector vai embora. Ele é consumido, então você tem que fazer a mesma coisa. Batalhar mais seis vezes para fazer o detector do Rocket e encontrar o próximo líder. E o mais interessante, está aparecendo o Meow, o Meow Shadow e com a possibilidade de ele vir Shine. Então temos o primeiro Shine Shadow do jogo. Isto é só o começo. A gente sabe que ainda vai ter o Giovanni para aparecer e muito mais. Você pode ganhar também uma pedra de um Nova como recompensa ao derrotar esses líderes e também uma pedra de Sinnoh. O que é muito bom, já que somente através da caixinha estava muito difícil. Vamos ver se vai demorar mais de 24 horas para ser liberado do mundo inteiro. Mas de qualquer forma, já está rolando em algumas partes do mundo essa nova fixture da Equipe Rocket. E aí, o que você achou? Eu estou bastante empolgado. Vamos ver quando que libera para cá. Porque eu já quero começar a batalhar com eles e ganhar muitas pedras de Nova. E se atrás desse Meow Shadow Shine. Tamo junto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal caso você não for inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso aí. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau.